Olá, governador Rui Costa, Inema, órgãos ambientais, que está falando é vereador Bede Boy, engraçado, quando se mexe em uma galha de manga em Maragujip, é um rebuliço que não pode por causa do Inema, que não pode por causa da natureza, e aqui o milionário de Soares, né, fazendo essa grande muralha, fazendo uma praia, né, particular, né, ali está a igreja, e aqui, ó, fazendo uma praia particular, aqui na Ilha dos Praias, ó, é isso aqui que eu não entendo, os institutos do meio ambiente, quem foi que liberou esse Alvará, quem foi aí, ó, aqui, né, isso aqui é da União, rapaz, é isso que a gente não entende, sistema capitalista, é esse aqui, ó, isso aqui é para os milionários, é eu que estou denunciando, vereador da cidade de Maragujip, Bede Boy, é isso que eu não entendo, ó, é isso que eu não entendo, isso aqui não tem dono não, mas isso aqui é da, é do povo brasileiro, isso aqui é da União, isso é o patrimônio nosso, mas não, o cara é um bilionário, aí constrói isso aqui, aí eu não vejo, né, jornal, eu não vejo os meios de comunicação, vim aqui fazer uma matéria.